Olá, amigo internauta! Está no ar o sexto programa Jogo Rápido. Aqui a gente debate cinco temas sobre o futebol local e regional. Seja bem-vindo! Estamos de volta aqui com o programa Jogo Rápido. E hoje aqui para debater os cinco temas com a gente, Fabrion Rodrigues, nosso grande narrador, e o nosso repórter, o Vital Medeiros, mais uma vez aqui com a gente também para esse debate. Vamos começar com o nosso primeiro tema, falar sobre a eliminação do Central. No final de semana, esse empate com a equipe do Guarani de Juazeiro eliminou a equipe do Central. Essa eliminação, Fabiano, era esperada ou foi uma surpresa para você? Não, esperado não foi porque todo mundo dava o Central como um dos favoritos a passar nessa primeira fase. Central e CSA vinham sendo credenciados como os dois favoritos a passar de fase. Felizmente, faltou competência, né? O Guarani não ganhou de ninguém, todo mundo goleou o Guarani e só o Central que não fez a parte dele e jogando dentro dos seus domínios. É o que eu falei, Fabiano, no programa passado sobre a mala branca, porque eu eliminei a mala preta e falei, a mala branca. O Guarani nunca jogou uma partida nessas seis partidas como jogou aqui dentro de casa com o Central e eliminando o Central da Série D. Eu disse aqui que eu não acreditava no Central, porque desde o Pernambucano ninguém vinha acreditando no Central e não era de hoje que eu ia acreditar no Central. Então foi eliminado pela equipe do Guarani, que ali para mim foi a mala branca que rodou, porque o Guarani não tem aquele futebol que mostrou aqui dentro do Lacerdão. Muito bem. Nosso primeiro tema debatido aqui é eliminação do Central. Parabenizar até o Vital, porque no outro programa eu e o Danilo deixou aqui que seria 2x0 para a equipe do Central e o Vital foi o único que afirmou, rapaz, vai ser complicado essa vida do Central aí. Ele acertou. Parabéns em relação ao que ele acertou. Vamos lá para o nosso segundo tema. Serra Talhada e América. Que Serra Talhada foi esse, hein, Vital? Que América foi esse também que passou de fato. De parabéns. Da Série D de Pernambuco, o Mequinha se classificou. Foi o único que deu alegria à torcida pernambucana, aos pernambucanos, foi o Mequinha. Serra Talhada, a maior decepção. Seis jogos, seis derrotas. O América, na verdade, foi o único que teve planejamento, né? Exatamente. Do Serra Talhada eu tenho que ter vergonha de falar. Seis jogos, seis derrotas. Não teve planejamento o Serra. O América já vem com essa equipe desde o ano passado, do Sub-20. Depois disputou a Taça São Paulo de junho com a maioria desses jogadores que estão aí no América hoje. Foi o time que jogou a Taça São Paulo de futebol junho. Então, houve planejamento. Então, parabéns pro Mequinha, né? E lamentava o Serra Talhada. Mas o Serra Talhada tem um tempinho mais alto. Qual é o que você acha, Fabinho? O problema que houve no Serra Talhada principal? Falta de planejamento. Acho que as coisas... Vamos jogar, né? É, vai acontecer de uma hora pra outra. E não é assim. Futebol não é assim. Futebol não é mais assim. Verdade. Tá aí, debatido o nosso segundo tema. Vamos lá para o nosso terceiro tema, que a gente já vem aí, pelo menos, há três programas falando sobre o ataque do Central. Ficou muito evidente a carência de jogo, de gols da equipe do Central. E ficou falando muito da torcida sobre o atacante Araújo, que desfocou o time na Série D. Você acha que o Central com o Araújo nessa Série D, naquele ataque, teria sido diferente? Eu creio que não. Eu creio que só o Araújo não resolveria o problema do Central. A gente, mesmo sabendo da qualidade que tem o Araújo, mas eu creio que só ele ali não resolveria. Porque você ia ter uma referência no ataque. Mas para essa bola chegar nele, tem que ter um meio que funcione bem para essa bola chegar para o atacante final. Eu concordo com o Fabiano, porque a gente viu no Pernambucano Araújo. Bom jogador, está em forma, mas o Andorinha só não faz verão. A gente viu a dificuldade que o Araújo teve no Pernambucano, e não seria agora na Série D que o Araújo ia dar essa vida ao Central, porque o Andorinha só não faz verão. Bom jogador Araújo, é uma perca grande do Central, mas Araújo também, para mim, não ia resolver o problema que o Central passou por aí na Série D. É outro que não teve planejamento também, o Central. Terminou o Pernambucano, desmontou o time todinho, aí veio outra equipe, aí no campeonato, tiro curto como é esse da Série D para pegar conjunto, fica muito difícil. Verdade. Está aí nosso terceiro tema, debatido sobre o jogador Araújo, que participou pelo Central do Pernambucano, e fez até uma boa campanha. Vamos falar agora do Santa Cruz, que perdeu para a equipe do Vasco, dentro do Seu João Mísio, depois de conquistar o empate, em São Januário, perde pela bacana de 3x2. Será que o Santa Cruz quer jogar mesmo a Sul-Americana, ou foi uma fatalidade que aconteceu com a equipe do Santa Cruz, ou com a Ruda? Rapaz, olha, é complicado falar, esse regulamento doido aí, que a CBF inventou, de você optar por uma das competições. O torcedor quer que faça sobre isso, porque às vezes a gente vê uma equipe fazendo corpo mole, porque tem que entregar um jogo, não o caso do Santa, mas em outros jogos, outros suportados. E outras equipes já entregaram, desistiram da Copa do Brasil desde o início, o esporte mesmo foi um. Foi um. Na primeira fase, já mandou um time nicho lá, e já eu não quero, quero jogar a Sul-Americana. Então, eu acho que a CBF deveria rever esse conceito aí, da questão de abrir mão de uma competição para disputar a outra. Agora, eu também não acho que o Santa Cruz ontem abriu mão da competição da Copa do Brasil para jogar a Sul-Americana. O Santa Cruz ontem jogou bola, tinha a Cardoso, foram um dos melhores jogadores da partida. O Santa Cruz não entrou para brincar, entrou para ganhar o jogo. Para mim, o Santa Cruz não ganhou porque o Vasco não deu brecha. Agora, que o Santa Cruz não entrou para brincar, ele entrou para ganhar o jogo para se classificar na Copa do Brasil. Eu discordo dessa parte que o Santa Cruz foi o time nicho para brincar. Eu discordo. O Santa Cruz entrou para ganhar o jogo, infelizmente, não deu. Ok, nosso quarto tema debatido, equipe do Santa Cruz. Vamos lá para um tema que vem se falando aí muito durante a semana, inclusive após a eliminação da equipe do Central, que é a empresa que hoje gera o futebol da equipe do Central, que é a LM3. Tem um contrato até o ano de 2017, até o final de 2017 com a equipe do Central. O que é que vocês acham dessa empresa que está trabalhando no Central? Deve continuar ou chegou ao fim mais uma vez com a equipe do Central? Não, se tem um contrato firmado, um contrato assinado, ele tem que ser cumprido. E a gente viu aí que houve a boa intenção da empresa, mas, como eu falei no tópico anterior, para se montar uma equipe em cima da hora, para disputar uma competição a nível nacional, é muito complicado, gente. Certo? Certo. Então, vai ter um contrato estendido, é bom que permaneça, porque aí vai ter um tempo mais para se estruturar melhor. Isso, e rever também as qualidades de atletas, as peças que vão trazer. Infelizmente, as peças que ele trouxe não se encaixou do grupo do Central, mas é uma boa parceria e eu torço que essa parceria permaneça e leve o Central aonde o Central merece, porque o Central é grande e a gente torce por isso. Então, parabéns para a empresa, infelizmente, não deu certo, mas vamos torcer que daqui para frente dê tudo certo. Muito bem, quinto tema debatido sobre a LNM3 e sobre a equipe do Central, mais uma vez. Esse foi o nosso sexto programa, pessoal. Muito obrigado, Fabiano, pela presença aqui, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. É um prazer estar aqui em mais um programa da TV Criativa para o internauta que está sempre acompanhando os nossos programas, sempre dando a nossa audiência. Por isso, eu deixo aqui o meu abraço a você, internauta, que está sempre ligado na TV Criativa. E tal, cara, obrigado mesmo. Obrigado, Rafael, obrigado, Fabiano, obrigado, internauta, e até o próximo programa. Muito bem, esse foi mais um programa de Hugo Ralf, aqui na TV Criativa. Não se esqueça, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal, dê um like também nos nossos vídeos e acompanhe toda a nossa programação. TV Criativa, a sua TV na rede. Tchau.